Olá, divas e divos do Axé, tudo bem com vocês? Comigo não tá tão bem, né? Como vocês viram aí no título do vídeo Fui parar na delegacia, aliás, eu estou indo para a delegacia Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira Provavelmente, se estou postando pra vocês, é porque já passou por pessoas entendidas da lei Algumas pessoas vão assistir esse vídeo antes e... Acredito que vocês estejam vendo esse vídeo agora no domingo, né? Que são os dias que eu posto vídeo aqui no canal, terça, quinta e domingo Bom, gente, quem acompanha os meus stories, quem acompanha o meu Instagram Que normalmente os seguidores que aqui gostam do canal, tem afinidade com a minha energia Vão me seguir no Instagram e assim é normal, né? Então, esses dias eu postei o meu WhatsApp, né? Já postei algumas vezes, deu problema, apaguei Aí postei de novo, apaguei e agora postei de novo E eu tive um leve, né? Probleminha, nem é problema, gente Porque eu até entendo, sabe? A pessoa que me mandou mensagem Realmente eu fiquei chateada porque eu estava resolvendo um assunto muito sério Eu não podia dar atenção pra pessoa E a pessoa ficou, fala comigo, me dá atenção Por que você não me responde, sabe? E isso realmente me tira do sério Porque o meu WhatsApp, ele está disponível, né? Para o baralho cigão nas quartas-feiras Para o meu trabalho e para a minha vida pessoal Eu só tenho um WhatsApp por enquanto E eu também não estou a fim de comprar um novo aparelho O meu aparelho não cabe dois chips E acabou que essa pessoa me mandou mensagem Ficou insistindo e eu não podia falar com essa pessoa E eu falei pra ela Eu até fui educada Você me desculpa Eu não te passei o meu número pra gente Isso é uma conversa Desse tipo assim, outras palavras E óbvio, gente A menina ficou chateada Ela ficou magoada Ela falou que não esperava que eu fosse essa pessoa Que ela vê nos vídeos Que, assim, ela deve ter achado que eu não sou tão simpática Mas eu pedi desculpas que eu não podia, né? Dar tanta atenção pra ela, enfim E eu já fiz isso com outras pessoas As outras pessoas continuam no meu WhatsApp A gente conversa quando dá Porque quem acha meu WhatsApp Manda uma mensagem Eu não tenho tempo de responder imediatamente Ou quem sabe eu vou demorar uma semana, duas semanas Enfim, eu que fiz esse rololô Que não era pra eu ter divulgado Entendo a menina Porque a menina acha que eu sou esses oito minutinhos Dez minutinhos, vinte minutinhos Que a pessoa me vê aqui duas vezes, três vezes na semana E claro, gente Eu tenho uma vida fora Eu tenho trabalho Eu tenho pessoas Eu tenho problemas Eu tenho conta pra pagar E eu não sou Vinte e quatro horas a pessoa De cinco minutos que você vê aqui no canal, né? Cinco, dez ou quinze Que você tá vendo aí nesse momento E... Enfim Adolescente normalmente tem essa ilusão, né? De que tudo é lindo Tudo maravilhoso Mas não Eu sou uma pessoa comum Eu tô aqui no YouTube Não pra ser uma celebridade Ou pra querer fama Eu não quero Eu realmente amo a religião Que mudou a minha vida Eu amo a Umbanda Eu amo a espiritualidade E eu tenho todo o prazer de compartilhar Cada passinho que eu dou, sabe? Porque é tão gratificante ajudar as pessoas Mas enfim Já falei demais sobre essa parte, né? Então eu fiz um story Lá no Instagram Dizendo, né? Que a menina ficou chateada E enfim E uma pessoa, né? Que aparentemente está bem incomodada com o meu baralho cigano, né? Às quartas-feiras E gente, eu juro pra vocês O baralho não é algo profissional São vinte reais, tá? E não é que são só três perguntas Sim ou não São três perguntas conversadas Passado, presente e futuro E claro Todas as pessoas que entendem de baralho cigano Que estudam sobre isso Tem uma interpretação totalmente diferente Do que eu posso passar pra você Isso precisa ser respeitado É uma questão de bom senso É uma questão de ética, né? Eu nunca tive problema com o baralho cigano E uma pessoa Aproveitou esses stories que eu fiz, né? Desabafando Sobre a seguidora Eu peço desculpas pra ela Eu não me lembro o nome dela Eu lembro, mas eu tô com medo de falar errado Mas se ela estiver assistindo Eu te peço perdão, tá? Se você quiser me chamar no WhatsApp de novo A gente conversa Um pouquinho mais Em outro momento, né? Porque nem sempre eu posso dar atenção E aí essa pessoa aproveitou esse story E começou a vomitar um monte de coisa Que eu sou nova na Umbanda Que eu não posso jogar baralho cigano E que eu não tenho espiritualidade Que eu não sou nada realmente daquilo Que eu apareço nos vídeos E que começou a falar um monte de coisa Que eu tenho distúrbio de personalidade Você sabe que não, né? Porque você já conviveu comigo Enfim Olha Gente, é muito chato É uma situação muito Muito Constrangedora É uma situação Feia Por que eu tô trazendo isso no canal? Porque Se a gente deixar passar algumas coisas Acaba que Voltam, né? Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E essa pessoa Falou que jogou baralho comigo E que eu falei tudo errado Tá? E eu não costumo apagar As mensagens que eu faço As mensagens que eu passo No WhatsApp Nas quartas-feiras Enfim E eu pedi pra essa pessoa Então você me passa o print Eu te peço desculpas Por realmente Se eu errei com você Mas eu não tô vendo A sua conversa aqui Porque eu não apago As conversas das pessoas Que jogam baralho comigo Justamente por essa questão E Me manda o comprovante Dos 20 reais Que eu te devolvo Se eu errei Te peço desculpas Porque é até bom Ter um feedback assim Negativo Porque a gente tá aqui A gente se expõe E claro a gente não vai agradar todo mundo Em todas as áreas da nossa vida Sempre vai ter alguém Que não vai gostar E a pessoa não me mandou A pessoa me bloqueou E Pelas coisinhas Que isso não parou Gente Se fosse só isso Ok Só que vieram mais Dois outros números Com a mesma mensagem Dizendo a mesma coisa E você via Que era a mesma pessoa Uma Das 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 mensagens Foram três Né Uma delas A pessoa Falou comigo Pediu desculpas Que O telefone dela Foi invadido Eu te peço desculpa Não é da minha índole Eu jamais mandaria Uma mensagem desse tipo Pra qualquer pessoa Quem convive comigo Sabe Enfim Pedindo desculpas Porque o telefone dela Foi invadido E foi mandado mensagem Para outras pessoas Enfim Abafei o caso Mas era a mensagem Copiada Né Então As duas outras mensagens Que é a mesma mensagem Né Duvidando da minha espiritualidade Falando que eu tenho Distúrbio Enfim Isso daí é a opinião Da pessoa A pessoa tem o direito De achar qualquer coisa Só gente Que É Voltou até Outras mensagens E Eu postei realmente Lá no Instagram Porque Porque teve Uma dessas mensagens Tinha um meme Com a minha foto Insinuando Alguma coisa de cova De se enterrar na cova E É uma coisa assustadora Né Ninguém vai gostar De receber um tipo De mensagem dessa Dizendo que sabe Onde é o meu terreiro Que sabe onde eu moro Que sabe onde é o meu salão E Claro né Meu amor Você já esteve Nos três Né Então É Eu tenho que medir Algumas palavras Para falar aqui Porque Depois eu fui olhar A pessoa ficou chateada Que eu postei realmente Esse print Da conversa lá No Print da conversa não Da mensagem Que a pessoa me mandou Botei lá no Instagram E a pessoa meio que denunciou Acho que o Instagram Tirou Em poucos minutos Né Porque apareceu uma mensagem lá Falando que não foi autorizado Enfim Que teve que remover A minha publicação Ok Tranquilo Só que a pessoa Tá me ameaçando Tá me ameaçando Tá falando que vai fazer Escândalo no terreiro Tá falando que vai Não sei o que E falou mal do meu Do meu gringo Que nem ele me quer lá Tu vê que é uma pessoa frustrada É uma pessoa que Realmente tem dificuldades Né De Enfim Gente É muito chato Sabe Porque Eu sei quem é a pessoa Né Porque eu fui juntando Algumas coisas Eu desbloqueei Essa pessoa no Whatsapp Desbloqueei no Instagram Pra dar uma olhada No que a pessoa tem postado E teve muitas coincidências Inclusive É chato Porque Pessoas Que acompanham o canal Que gostavam Da minha pessoa Passaram a conviver Com essa pessoa E que nunca tiveram Contato físico Comigo Está indo Entrando na onda Sem saber muito Onde está entrando O meu recado Pra você Que comenta Nos deboches Dessa pessoa Nos posts Dessa pessoa Insinuando Que eu não sou Cartomante Assim Dia 11 de outubro Você vai saber Que você postou Uma coisinha de indireta Porque eu vi Esses dias Né E tem muita coincidência Que você No dia 11 de outubro Começou A me enviar Mensagens Propondo Eu não vou falar o que Porque Senão as pessoas Vão saber quem é E por favor Gente Mesmo que vocês Deduzam Quem é a pessoa Queiram saber Quem é a pessoa Não comentem Aqui embaixo Tá Eu estou desabafando Com vocês Porque Isso aqui vai dar Uma continuidade E eu quero deixar Um alerta Pra essa pessoa Que está Ainda Né Com essa Neurose Essa psicose Essa loucura toda Pra ela parar Pra ela parar Porque eu liguei Pra você ontem No Viva Voz Ontem foi Quinta-feira Hoje é sexta De um outro número E você atendeu E eu já convivi Com você Eu já ouvi sua voz Porque você já foi Uma pessoa que já Entrou muitas vezes No meu carro Você é uma pessoa Que eu ainda tenho Muito carinho Eu tenho É Eu não quero Só conviver com você A questão é que Eu não quero conviver Com você nessa fase Da minha vida Porque Etapas mudam E não estava Fazendo bem Né Então eu juro Eu não desejo Nenhum mal pra você Eu desejo Que você Prospere Que você cresça Seja feliz no amor Seja feliz Na sua vida profissional Mas que você Pare de encher o meu saco Que você pare De desejar mal Mandar recado Que você sabe Mexer com magia Que você sabe Prejudicar uma pessoa Né Que já tem tempo Que você mandou esse recado E eu não quero O seu mal Eu quero que você seja feliz Eu quero que você Realmente conquiste Eu sei Que Às vezes A vida da pessoa Está estacionada E vê a outra Crescer Incomoda Mas não Não deixe Esse desejo Né De De maldade Dentro do seu coração Eu estou falando Isso do fundo Do meu coração Porque Isso pode acarretar Outros problemas Você atendeu O telefone ontem A gente já falou No telefone Muitas vezes E estava no Viva Voz Tinha pessoas Pra não achar Que foi eu Que deduzi Que fosse a pessoa Que também te conhece Então está Uma situação Muito desagradável Está uma situação Feia Boba Né Infantil Porque você não é mais Uma criança Você Passou a mensagem Através do celular De uma menina De 19 anos Que Está entrando de gaiato Nessa história Que me mandou a mensagem Né E está lá o nome dela Que ela bloqueou a foto Mas o nome está aparecendo Que é o mesmo Que comentou lá Na sua fotinho Lá de 11 de outubro Que é o mês O dia E o mês Que você começou A me mandar mensagem Por um perfil falso No Instagram E Tem xingamentos Tem ofensas É Não me lembro Se tem ameaça direta Mas Ameaça indireta Tem Tudo isso Vai ser averiguado Hoje Eu já entrei em contato Com pessoas Esses dias Né Que está acontecendo Porque você Roubou minha paz Você Me importunou Eu trabalhei mal Eu joguei baralho Com a força Da minha cigana Que você também Debochou dela Chamando ela de danada Né Porque isso não é coisa Que se brinque Eu estou aqui Fazendo um trabalho sério No Youtube E você acha Que eu quero aparecer Não sei por que Que você Chegou a essa conclusão Porque você já conviveu Comigo Você me conhece Você sabe Da minha índole E eu de fato Fiz o que eu pude Pra você Começar um rumo Na sua vida Pra te dar uma ajuda E é hoje Que você Você me paga Dessa forma A gente vai dar continuidade A isso Eu estou indo Pra delegacia É E eu não quero O seu dinheiro Eu não quero Te processar Eu só quero Que você me mande Uma mensagem Me desbloqueie Do Whatsapp E faça Uma desculpa Pública Eu não vou postar Seu nome aqui Nem vou dizer pra você E nem Pra ninguém Quem é você Você só vai me mandar No Whatsapp Uma desculpa É só isso Que eu estou te pedindo aqui Porque você está Importunando a minha vida Você está me ameaçando Com obra de Feitiçaria Também Que não foi A primeira vez Por pessoas Você não falou comigo Sobre isso não Você está querendo Brincar com magia Isso é muito sério Se eu tivesse medo Eu não estaria nem aqui Falando de umbanda Porque eu confio Nos guias que andam comigo Você não pode brincar Com a minha espiritualidade Duvidar da minha espiritualidade Você pode achar O que você for Cada um tem direito De achar o que quiser Mas você não tem direito De me ficar enviando Enviar mensagem Para me incomodar Então Você me desbloqueia Do Whatsapp Você pede desculpas Eu vou postar no Instagram Sua desculpa Vou vir Talvez aqui no Youtube Nem tanto Eu espero que esse assunto Morra aqui E não vou divulgar o seu nome Eu vou cortar o seu nome Não quero que ninguém saiba Até porque você não merece isso Você merece ser feliz Eu não quero que ninguém vá Saber quem é você Descubra quem é você Para te importunar Eu quero ver você feliz Eu quero ver você com sucesso Eu quero ver você crescendo Mas não brinca com a espiritualidade Se eu não fizesse esse vídeo Talvez você continuaria Ou se você quiser continuar A gente vai continuar Porque quando a gente entra A gente tem que entrar a sério E para Que é feio Isso não existe Ficar botando Desculpa em Orixá Para dizer que eu sou filha De não sei quem E comigo o buraco é mais embaixo Eu sou filha Para de botar mal caratismo Nas costas de Orixá Porque isso não serve Isso não é brincadeira Porque Ah eu tenho O gênio assim Porque eu vou até o final Pode ser filha Diz quem Quem quiser ser A religião Ela tem que entrar na vida De uma pessoa Para somar Para ensinar Ser um ser humano melhor Eu vi falando isso Aqui no canal Eu não estou falando isso aqui De hipocrisia Porque quem convive comigo Sabe quem eu sou No dia a dia Você sabe também quem eu sou Porque você conviveu comigo Agora tira essa psicose Da sua cabeça Que eu sou sua inimiga Que eu sou A sua concorrente Que eu quero te prejudicar Não é nada disso Nunca foi isso Esse vídeo gente Fica como um alerta Para as pessoas Que acham né Tem mania de perseguição Que o vizinho Está fazendo uma comba Que o outro não gosta Que quer prejudicar Tem gente ruim sim Mas muitas vezes Isso é coisa da sua cabeça Como está acontecendo comigo Eu nunca desejei o mal Dessa pessoa Do fundo do meu coração Eu não busco nem notícia Dessa pessoa Mas Se alguém vier falar Dessa pessoa para mim Eu quero que ela esteja bem Porque eu tenho um carinho Muito grande Eu tenho um carinho por você Eu só me afastei Porque Eu não entendi Algumas coisas Que você andou fazendo Então para não me prejudicar Na minha caminhada Não prejudicar Na minha espiritualidade No meu trabalho Eu tenho que preservar A minha mente Eu tenho que preservar O meu espírito A minha caminhada Enfim Talvez esse vídeo Vá sem edição Eu não sei como é que vai ser Se eu vou conseguir editar Porque meu celular Está com pouca memória E vamos dar continuidade A isso Se caso você não me mandar No whatsapp Um pedido de desculpas Sem precisar te expor A gente vai até o final Que você vai precisar Mostrar o seu rosto O seu nome Na justiça Para fazer esse pedido De desculpas Na justiça Aí vai ficar feio Para você A escolha é sua Um grande beijo Espero que os seguidores Aqui embaixo Não Amaldiçoem A vida dessa pessoa Não falem Ai maluca Não sei o que Gente por favor A única coisa que eu peço Para vocês Mandem luz Para ela Porque ela está precisando Porque o negócio está sério O negócio está feio Eu quero ver Que essa pessoa Explodiu Na vida profissional Sentimental Quero que ela seja feliz Porque gente feliz Não enche o saco Mandem luz para ela Axé Até o próximo vídeo Terça-feira Aqui no canal Fui